Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vai conferir as finais do torneio Badland Masters entre os jogadores Bate, eu fiz o corte da sua semifinal, ele fez então ali a travessia frente ao seu adversário Contra Twig, o jogador que eliminou o brasileiro Stark, numa melhor de 9 games, a gente confere o torneio de curta duração Com apenas 8 participantes, na parte de oitavas, quartas, semi, numa melhor de 16 participantes, melhor dizendo Se enfrenta agora numa melhor de 9 partidas, os dois melhores nesse mapa que traz todo o esquema Que podemos chamar de terreno híbrido, onde os jogadores não podem fazer aqui fazendas, nem construções, casas, nada do gênero Tendo que migrar pra fora, mapa editado em cima do mapa de Arábia Na formação, como a gente confere aqui, tradicional Na parte de deserto, numa melhor de 9 games Primeiro o mapa se enfrentam com Britons War Depois eles tem sempre na parte de regras do torneio Algumas civilizações específicas pra esse mapa Como Godus, como Maias e também a inversão de civilizações nos games 2 e 3 Como a gente conferiu na semifinal do jogador Stark Twig mostrou muita habilidade frente ao brasileiro 4x1, o sistema estratégico nesse mapa é completamente diferente do tradicional A gente começa a conferir como é que vai funcionar todo o processo Então aqui, econômico e ataque do jogador melhor em atividade do Vietnã O Bate, galera O jogador nível 2200 pela Steam e pela Vubli 2100 Mais ou menos entre os top 20 e top 15 mundiais O ótimo e excelente player completo jogador Bate, ele tem mais um estilo ofensivo Mas ele oscila bastante o seu gameplay Porém, ele pode fazer frente a qualquer player em nível mundial Top 15, vamos aqui fazendo uma análise de todo o processo estratégico do jogador na partida Por enquanto ele vai se organizando Vai soltando aqui o seu sistema de ataque e defesa ali na parte Geralmente os jogadores tem que migrar pra fora É um mapa muito técnico Apenas agora ele vai erguendo ali a sua questão de barraca Ele vai fazer ali o Main of Arms A parte de Gold fica também pra fora É um mapa muito complexo Esse mapa de Badland Não é qualquer jogador que vai curtir jogar nesse mapa Por ser um mapa muito específico Não conferir também a questão de TG Nesse mapa X2, 4, X4 Deve ser muito zoado jogar o mapa de Badland Vamos analisando Vai pra Era Feudal O jogador do Via Tienan Bate Continua ali fazendo todo o seu sistema então de exploração Na parte central a gente tem pescas ali Shortfishes Onde os jogadores também tem a madeira complementar E todo o esquema ali pessoal Plano no meio do mapa É um mapa muito próprio Muito específico O jogador vai fazer estratégia Basicamente a base de Militias Vamos analisar Ele vai fazendo a coleta de Gold Ele vai trabalhar com a estratégia de Arqueiros Basicamente Skill e Arque Os dois players Vamos ver se ele vai fazer frente Alto Ig Um jogador muito técnico Um jogador que manja desse mapa Vai pra Feudal Age O jogador Bate Que já vai fazer o up ali Do seu sistema De Main At Arms Vamos aqui analisando Como que se sucede O up dos Main At Arms Do jogador Do Vietnã Galera Ele continua ali fazendo Seu sistema de ataque Defesa Na partida Continua aqui fazendo o avanço Vamos analisar Ele por enquanto vai Pegando as Arqueiras Lá para a parte da direita A ideia é basicamente essa Fechar com torres E fechar também ali Com construções Como a gente confere A ideia dos Main At Arms É ir por fora Pra pegar principalmente A parte de madeira Vamos analisar ali Onde o jogador Do Vietnã Vai buscar As unidades Do seu adversário Por fora do mapa Vai migrando ali Vai migrando O Scout O Twig Preocupado ali Com o seu gold O jogador Adversário Ali já não deu muito Certo o ataque O Bate tem que fazer O recuso Tava organizado O gold dele Tava bem arquitetado Olha a estratégia Do Bate Muito forte Na parte defensiva Ele tá simplesmente Colocando aqui A parte de muros Não quer nem conversa Fez tudo Um muro frontal Já vai organizando-se ali Com o Gates Também O jogador Da civilização Ali Dos Britons Ele vem agora Ali por fora Por enquanto Pop igual Para os dois jogadores Vamos fazendo Toda a conferência De como que funciona Pessoal Todo o sistema De ataque Defesa Das duas Dos dois Players De Britons Continua aqui agora Soltando muito o ar Que difícil Difícil aqui Para você depois Fazer expansão Para fora Os dois Trabalham na mesma Ideia Junção de army Para depois Dar o bote Na chegada Vai fazer agora Aqui Vamos conferir O ataque ali Por fora Para cima Do seu adversário Tem que fazer ali Agora o fechamento Também Na questão Daqueles muros Vamos aqui Analisando Todo o processo De ataque Dos dois jogadores Ataque e defesa Na partida O Bate Faz ali o arremate Na defesa Muito bem organizado Os dois players Continuam então Aqui se gladiando No seu game Na parte superior Fechado ali Pegando pedra Por enquanto não Todo fechado Com saída ali Meio que Um arena Improvisado No game Ele continua aqui Fazendo todo O seu processo Vamos conferindo Como que se Sucede A parte De transporte De unidades De arqueiros Do jogador Da cor Laranja Boa jogada Vai pegar ali Os vios Do seu adversário Na questão Defensiva Para a madeira Aqui É um problema Sério Vários arqueiros Aqui O Bate Não tem ainda ali O seu sistema De ataques O seu adversário Já tem mais um De ataque A gente já vai Conferindo que A diferença Do Bate Frente ao Stark O brasileiro Teve dificuldade Agora O jogador Adversário Ele vai Fazendo o pessoal Muito bem A função Para cima GG Galera 18 minutos O Bate Dá 1x0 Já para cima Do Twig Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau 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 E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto